Oh 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 Vou reguear o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E foi esmorada em mim Quando o medo se aboçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer, punhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão, não Ainda erguendo os meus castelos Vozes e ecos Só assim não me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Um engenho novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça seguida serve pra seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos mais bem forte do que antes Do sul ao norte Sonoros malotes Música da alma pra sábios e fortes Game of Thrones Com a gente não pode Minha ostentação é nosso som Mas o meu pai con Música da alma pra sábios Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão, pesadão, não Pesadão, não Pesadão, pesa Dé위, pesadão, mão Sá desig, é chique massa É pau a pique, que não mata o pique Fortalece equipe, o som do repique Peço que amplifique, toca da rocinha Chega em Moçambique Sabe as palavras na sua companhia Muitos passos no seu caminho Uma atitude, ovo, rap, pesadão Dialeta, repique, como raios de giz Iza, como imperatriz, amizades E é logo que eu espero Bisa e polcão, som do bonde, bonde, bonde Pesadão Oh, 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 oh Vou reerguer o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E foi esmorada em mim Quando o medo se aboçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez